E aí pessoal, estou de volta para fazer mais um vídeo bacana para vocês, mais indicação de loja para você adquirir o seu suplemento, mas antes vou agradecer a você que se inscreveu no meu canal, que está curtindo os meus vídeos, dando aquele joinha para a gente, e para você que não é inscrito, sinta-se à vontade, em se inscrever, deixar seus comentários aí, o principal, curtir os nossos vídeos aí, ok pessoal? Então, Evitaminze, mais uma loja aí de suplementos, uma loja aí que oferece para você, na sua primeira compra, 5 dólares de desconto, só para você se cadastrar abaixo na descrição do vídeo, você automaticamente recebe seus 5 dólares de desconto, ou se você preferir, pode usar o cupom de desconto aí abaixo na descrição do vídeo. A Evitaminze é mais uma loja aí que importa para o Brasil, para você que já tem o hábito de importar, ou pretende importar pela primeira vez, é bom ter sempre várias lojas aí, no qual você possa adquirir o seu suplemento, por quê? Porque aí você pode comparar preço, pode comparar promoções, pode comparar tipo de frete, valor de frete, então, é um leque que se abre aí, porque você tem uma série de lojas, no qual pode definir a melhor aí, para você estar fazendo as suas compras. A Evitaminze tem uma excelente opção aí, para quem não tem cartão de crédito internacional, o pagamento através do boleto bancário, né? Para quem não tem um cartão de crédito internal desbloqueado, na hora de você escolher a forma de pagamento, você escolhe a opção de boleto. Coloque seu CPF corretamente, efetue o pagamento de boleto em qualquer agência ou lotérica, e após eles confirmarem seu pagamento no boleto, eles enviem a sua encomenda, ok? E para o pessoal aí que já está acostumado a importar, né? Já sabe como fazer os pagamentos aí através de Paypal, cartão de crédito internacional, ela também oferece aí essas opções, ok, pessoal? Então, essa loja agora, a Evitaminze, ela está com promoção bacana aí também, que é, frete grátis, correto? E ele funciona da seguinte forma, você vai se cadastrar, vai receber os seus 5 dólares de desconto aí, normal, tranquilo, Vai preencher os seus dados aí corretamente, seu endereço, né? Tudo certinho e escolher a sua opção de frete. E o principal, né? Seu suplemento também, né? Se não, não tem como, né? Aí você faz tudo, o procedimento todo certinho, efetua o pagamento, né? Incluindo o frete, o valor do suplemento, tudo certinho. E quando você receber a sua encomenda, você grava um vídeo e posta aí, posta no seu canal no YouTube, E em seguida, o que você vem fazer? Após você abrir o encomenda, falou sobre a Evitaminze, você pega esse link no qual você postou o seu vídeo E envia para a Evitaminze. O e-mail você vai estar deixando abaixo aí na descrição do vídeo. Aí, quando vocês receberem essa, a sua encomenda e gravarem o vídeo, você envia para eles o link. E lembrando aí que é bom você estar colocando aí o número da ordem, né? No qual você fez a compra, ok? Então, é uma indicação bacana para você aí que quer importar pela primeira vez, quer ganhar o seu desconto E ainda por cima, o reembolso do frete. Porque você fazendo isso, eles automaticamente reembolsarão você aí o pagamento feito pelo frete. Então, é mais de uma loja interessante para quem gosta de importar o seu suplemento, Está se cadastrando, realizando suas compras E espero que tenham gostado dessa nova dica aí E é uma promoção interessante aí, hein, galera? Eu estarei recebendo aí alguns encomendas aí, algumas compras que eu já fiz aí E futuramente estarei postando para vocês o vídeo aí, o unboxing aí, ok? No mais aí, grande abraço Espero que gostem do vídeo, que curta o vídeo aí E fui, galera! Evitaminze, ok? Fui!